Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a redução de aluguel para espaço de co-working afetado pela pandemia da Covid-19. O co-working é um espaço onde pequenas empresas e profissionais autônomos alugam e compartilham o mesmo ambiente de trabalho. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos negócios foram obrigados a fechar as portas e tanto os donos de empresas quanto clientes passaram a trabalhar em casa. A proprietária desse espaço colaborativo no Distrito Federal sofreu as consequências das medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas pelo governo para controle da pandemia. Das 12 salas que oferecia como co-working, Amélia conseguiu manter apenas uma. A empresária pagou multa por rescisão contratual para o locador do imóvel e para evitar prejuízo ainda maior, tentou negociar a redução do aluguel sem sucesso. A saída então foi buscar o judiciário. Quando começou essa pandemia, o que aconteceu? Aí sim que a gente não deu mais conta de manter essas salas. Porque o aluguel estava exorbitante e nada, né? As contas chegavam e a gente não tinha como realmente bancar isso tudo. Em primeiro grau, o juiz confirmou a antecipação de tutela e condenou a locadora a reduzir o aluguel em 50% por três meses com previsão de reavaliação do valor no fim do período. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sob o entendimento de que a redução resguardaria os interesses de ambas as partes, preservando a empresa e mantendo o contrato de aluguel. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial da locadora e manteve a redução pelo prazo de três meses com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Segundo o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, embora reconheça que a covid-19 tem sido vista por parte da doutrina como causa para a configuração do fato imprevisível e extraordinário, O Tribunal entende que a revisão dos contratos em razão da pandemia não é automática, havendo a necessidade de se considerar a natureza do ajuste e a conduta das partes. Para o magistrado, a fixação de um período determinado para que as partes possam se adequar às condições adversas que lhes foram impostas, constitui medida salutar, capaz de promover a melhor composição para cada caso, especialmente quando a manutenção do contrato é viável, como no caso dos autos. Hoje a empresa pode dizer, me mantive, entre outras, lógico, o financeiro, o planejamento, mas a questão da redução do aluguel foi também fundamental para que a empresa pudesse passar por esse período de pandemia. Tchau!